De segunda a segunda Dou tudo de mim Ralo todo dia trabalhando pra ti Entrego meu melhor dia a dia Meu suor agora Quero meu direito, meu dinheiro, meu preço Só quero o que mereço e comece a me pagar Eu quero a droga da moeda, pare de me lesar É sempre assim, essa história sempre se repetir E a compadrão, compadrãozinho, com chão foi sempre assim Na hora H, na hora de pagar da grana rolar Ela não vê sempre alguém tem uma desculpa pra dar Agora eu quero o que mereço, meu direito, meu preço Eu quero a droga da moeda, pare de me lesar Dinheiro, meu que paranoia Dinheiro, na história da riqueza do homem Quando um ganha é porque o outro perdeu Dinheiro, a roda da fortuna tá girando ligeiro É essa droga É essa droga Encomprecendo tua alma Babando por dinheiro Dinheiro, meu que paranoia Dinheiro, meu que paranoia Dinheiro, na história da riqueza do homem Quando um ganha é porque o outro perdeu Dinheiro, a roda da fortuna tá girando ligeiro É essa droga Encomprecendo tua alma Babando por dinheiro Dinheiro, real E em dólar, lira, frango, peso, marco, afrão Só quero o meu, meu direito, meu preço O que mereço, dólar, libra, real De segunda a segunda dou tudo de mim Ralo todo dia trabalhando pra ti Entrego o meu melhor dia a dia No suor agora quero o meu direito O meu dinheiro, o meu preço Só quero o que mereço E comece a me pagar Eu quero a droga da moeda Pare de me lesar É sempre assim Essa história sempre se repite E a culpa é só com o patrãozinho Com o chefão sempre assim Na hora H, na hora de pagar Da grana rolar Ela não vem sem ter Alguém tem uma desculpa pra dar Agora eu quero o que mereço O meu direito, o meu preço Só quero a droga da moeda Pare de me lesar Dinheiro, meu que paranoia Dinheiro, na história da riqueza do homem Quando um ganha é porque o outro perdeu Dinheiro, a roda da fortuna tá girando ligeiro Essa droga enquecendo Tua alma babando por dinheiro Tua alma babando por dinheiro Meu que paranoia é dinheiro Na história da riqueza do homem Quando um ganha é porque o outro perdeu Dinheiro A roda da fortuna tá girando ligeiro A roda da fortuna tá girando ligeiro Essa droga entorpecendo Tua alma babando por dinheiro Meu que paranoia é dinheiro Na história da riqueza do homem Quando um ganha é porque o outro perdeu Quando um ganha é porque o outro perdeu Dinheiro A roda da fortuna tá girando ligeiro Essa droga entorpecendo Tua alma babando por dinheiro Meu que paranoia é dinheiro Na história da riqueza do homem Quando um ganha é porque o outro fundamentally O que é isso?